Customização de armas em The Evil Within, onde se passa The Last of Us 2, novos planos da Blizzard e uma edição especial de Call of Duty, tudo isso agora no Central Point. Recentemente comentamos que o sistema de combate do The Evil Within iria mudar, com o modo de tiroteio ou furtivo, e agora a Bethesda também divulgou um vídeo com a customização de armas que estarão disponíveis no game. O vídeo mostra a possibilidade de um leque bem vasto de sucatas e materiais para implementar as armas, bastante semelhante ao sistema de The Last of Us. As mudanças parecem promissoras, mas será mesmo uma evolução do anterior? É esperar para ver. The Evil Within lança em 13 de outubro para Playstation 4, Xbox One e PC. The Last of Us Parte 2 teve muito pouco conteúdo divulgado, mas ainda assim, um grupo de fãs pode ter conseguido encontrar material o suficiente para descobrir onde a história irá se passar. De acordo com as investigações, é possível que o game ou parte dele se passe em Seattle, Washington. Um usuário no Reddit notou as semelhanças das placas mostradas no trailer com as que possuem em sua cidade. Outro fã também foi investigar e acabou por encontrar cenários bastante semelhantes aos locais reais, todos sendo bastante próximos uns dos outros. Certamente, ela e Joel irão passar por várias cidades como ocorreu no anterior, mas as evidências apontam que pelo menos uma parte do game será em Seattle. The Last of Us Parte 2 não tem previsão de lançamento ainda. Saiu mais um vídeo de Wolfenstein 2, Daniel Colossus, com mais cenas do jogo, uma entrevista com o produtor executivo, Ger Gustafone, e também o diretor criativo, James Matties. O produtor e o diretor explicam que a sequência mostrada no vídeo, com o protagonista BJ Blazkowski tentando fugir de uma cadeira de rodas, é divertida, já que a cadeira seria o local mais estável para atirar nos capangas. É mole? Mas se for pra pensar bem, até que faz um pouco de sentido. Wolfenstein 2, The New Colossus, lança em 27 de outubro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Antes de manter uma quantidade restrita de propriedades intelectuais, a Blizzard vem estudar de uma forma de modificar isso, expandindo seus projetos. Contudo, se você acha que isso será a um curto prazo, pode ficar esperando. O foco atual está em dar suporte aos seus jogos já existentes, e essa história de projetos futuros da Blizzard está sendo pensada com muita cautela. Durante uma reunião com os acionistas da Activision Blizzard, o presidente da Blizzard, Mark Morhaime, lembrou que o cofundador Alan Adma voltou recentemente ao estúdio justamente com o intuito de planejar projetos futuros. O diretor afirma que dentre as iniciativas está se focar em mobile, e que agora há diversas equipes para projetar sobre o futuro da empresa. Mas ressaltou que criar novos games de alta qualidade requer tempo em qualquer plataforma. Quais serão os novos projetos da Blizzard? Uma pena que vai demorar um pouco pra sair, mas... O que será que eles trazem de novo pra gente, hein? Tudo bem que não há mais grandes expansões para a Halo 5 Guardians, mas isso está longe de significar que a empresa deixou o game esquecido no fundo da geladeira. A companhia na verdade afirmou que há novidades quentinhas programadas para o jogo, que permitirão tirar proveito da capacidade 4K do Xbox One, além de outras coisas secretas. A 343 Industries alega que a lista de coisas que almejam fazer para a Halo 5 parece nunca terminar, mas que muitas coisas acabaram ficando no limbo até ter um patch que possa ser lançado. Logo que Halo 5 foi confirmado, como tendo uma atualização para o Xbox One X, o estúdio passou a listar o que poderia ser incluso no update. A empresa não foi específica sobre a atualização, mas que muitos bugs seriam eliminados. O estúdio também agradeceu o apoio dos fãs, dizendo que as respostas da comunidade sempre auxiliaram na criação do conteúdo. Bom, pra saber quais serão as mudanças em Halo 5, é esperar pra ver. Saíram mais detalhes sobre o beta de Destiny 2, que vai rolar agora no final deste mês de agosto para os usuários do PC, e a desenvolvedora afirmou, para a alegria dos players, que trará um mapa ausente dos consoles, mas que muitos softwares de captura de imagens e sobreposições de programas como o Discord não irão funcionar. Os players terão acesso a Homecoming, ao Strike Inverted Spire e aos modos de jogos competitivos countdown e control, como foi com os consoles, mas será adicionado o mapa Javelin 4, que não estava presente no Xbox One nem no PlayStation 4. Em compensação, parece que não será permitido acessar a área social The Farm, que ficou temporariamente disponível no beta dos consoles. Para garantir um bom desempenho, a ban irá impedir que o modo de captura de softwares como o OBS e o XSplit sejam utilizados oficialmente quando o modo exclusivo em tela cheia estiver ativo. Acontece que essa opção usa a maior quantidade de recursos que podem impactar negativamente as capturas. A restrição também abrange programas como GX Story, Razer Cortez e Fraps, porém não afetará o funcionamento de placas de captura da Elgato ou da Avermedia. Parece que a ban de querer barrar estes softwares tem mais o objetivo de evitar códigos indesejados ou no caso aquele famoso hack do que qualquer outra coisa, né? Já está todo mundo careca de saber que na nova aventura de Kratos, Atreus irá acompanhá-lo na aventura. Mas uma coisa interessante a ser expressada sobre o filho do espartano, segundo Jeth Schorf da Sony Santa Monica Studio, explicou que Atreus terá um papel de forma autônoma e irá completar Kratos tal qual uma expansão do seu arsenal de combate. Em outras palavras, dá pra se dizer que Atreus terá uma espécie de arma pro Kratos utilizar durante a sua jornada gameplay. Parece doideira, hein? Até porque o filhinho do careca seria bem mais que apenas um acompanhante na aventura. God of War será exclusivo de Playstation 4 e tem previsão de lançamento pro início de 2018. Call of Duty World War 2 está com uma hype gigantesca e é curioso já que o lançamento está cada vez mais próximo e não vem saindo mais tantos detalhes do game, além de um trailer aqui e acolá. Mas claro, o jogo terá edições de colecionadores em diferentes versões, mas talvez seja o Valor Collection que irá brilhar um pouco mais aos seus olhos. Não bastando ter uma estatueta como item colecionável, é uma estatueta de bronze. Sim, é bronze, meu caro. Além de um pin de metal da espada da divisão Bloodraven, um pôster exclusivo do modo zumbi e patches para decorar jaquetas e outros tecidos, é pra completar também vem com uma chave de ouro. Você também ganha o passe de temporada e um Steelbook. Dessa edição, já tem duas versões. A Pro, que já vem tudo isso que foi citado, é comum que venha em um Steelcase no lugar do Steelbook. Ah, e também não terá o passe de temporada. Ambas as edições estarão disponíveis para o Xbox One e o Playstation 4. Apesar de ser um lindo kit, não há detalhes da disponibilidade ou mesmo do valor, que com certeza deve sair por uma facada encrustrada de sal grosso nas nossas costas. Call of Duty World War 2 lança em 3 de novembro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar o canal, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Discord, o Patreon, Apoia-se e o novo Instagram. Os links das redes sociais estão aqui na descrição, então se você tiver um interesse, dá uma passadinha neles, beleza? Pessoal, aqui foi o Leandro da Central, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho